A tensão tomou conta da cidade de Overi, no sudeste da Nigéria, depois que mais de 1.800 detentos escaparam da prisão local após um ataque de uma gangue armada. De acordo com autoridades, homens armados não identificados atacaram durante a madrugada e libertaram 1.844 detidos. Testemunhas relataram que eles teriam atacado os funcionários da prisão antes de explodir o portão principal. Nesta terça-feira, o governador do estado de Imo visitou o local. Apesar da aparente calma na cidade, moradores relataram preocupação com possíveis episódios de violência. Outros disseram que a represália das forças de segurança é um dos motivos da tensão. Nenhum grupo até agora reivindicou a responsabilidade pelo ataque, ainda que o presidente Mohamed Burrari tenha considerado a ação um ato de terrorismo executado por anarquistas. Muitas prisões na Nigéria, o país mais populoso da África, estão superlotadas e 70% da população carcerária está em prisão preventiva. Muitos aguardam o julgamento por anos. 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 Muitos aguardam o julgamento por anos.